Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Porcedor do Botafogo Matheus Costa, analisa início de 2023 pelo clube e critica Safo Botafogo, não teve um bom começo de ano até aqui. Depois do susto na primeira fase da Copa do Brasil, o clube não se classificou para semifinais do Campeonato Carioca. Quem não gosta do desempenho do clube na temporada, é o influenciador Matheus Costa, que fez uma análise da Safo e do trabalho do técnico Luiz Castro Pedro Certezas, desabafa após a saída do Botafogo do Carioca. Várzea Matheus Costa é conhecido nas redes sociais por suas brincadeiras com o pai. Nas últimas semanas, o influenciador do Botafogo, seu Zé, pregou uma peça ao afirmar que vestiria a camisa do Flamengo. O TikToker falou sobre a relação com o alvinegro, e revelou qual título quer comemorar ao lado do pai. Era Botafogo meu pai, é Botafogo eu sou Botafogo, meu filho vai ser Botafogo, meu berço tinha o brasão do muro de Botafogo, e de general severiano, são pichados após a eliminação do Botafogo no Carioca. Com quase 3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 5 milhões no TikTok, Matheus já tinha uma parceria profissional com o Botafogo. Em 2021, o influenciador ajudou o clube a popularizar a loja virtual do alvinegro. O jovem, que se disse disponível para uma futura nova parceria, deixou uma crítica ao departamento de marketing do clube e comediantes. Felipe Neto, Adnete, Maurício Meirelles e tenho certeza, que todos estariam super dispostos a ajudar, e a aderir. O clube precisa focar seu marketing em jogadores mais jovens.